Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos compartilhar com vocês uma declaração que Preta Gil fez no podcast Quem Pode Pode. Na última terça-feira, a cantora participou do podcast e falou sobre diversos assuntos. Mas uma especial chamou a atenção, a história constrangedora que ela viveu com o Silvio Santos. Preta contou que em determinado momento foi até o camarim do apresentador, animada com a possibilidade de ganhar um programa no SBT. Mas acabou sendo surpreendida com uma conversa que a deixou constrangida. Silvio Santos orientou Preta a buscar tratamento médico para emagrecer e deu até o número de um médico endocrinologista para a cantora. Ele indicou o médico com quem ele conseguiu perder peso e disse que ela ia ficar ótima. Preta afirmou que ficou tão constrangida naquele momento que não soube como reagir e apenas agradeceu. Será que Silvio Santos agiu com gordofobia ao conciliar Preta Gil a buscar tratamento médico para emagrecer? Ou ele queria apenas ajudar de uma forma diferente caso ela quisesse emagrecer? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo como esse. Até logo!